O artigo da altura baseia-se nos levantamentos de diversas referências literárias de altura do segmento da arqueologia. Dando consistência em suas análises, flexibilizando para diversos tipos de ponto de vista e entronizando para o ideal a ser colocado. Diante dos fatos que colaboraram para a difusão e a colaboração que esse aspecto da gestão de documentos foi se articulando em diversas camadas da administração de documentos e se tornou um ponto de referência de como conduzir e melhorar a instrumentalização desses arquivos sem afetar ou diminuir a produção do mesmo. Isso serviu muito para uma qualificação do arquivo. trouxe olhares positivos para esse aperfeiçoamento que foi introduzido em diversas camadas de outros países aperfeiçoando o conjunto de cada valor do país e assim assimilando cada vez melhor o posicionamento desses países. E foi um tipo de racionalização do conteúdo a ser colocado em pontos estratégicos na sua estrutura visando como seriam os controles e que isso foi aumentando ainda mais a facilidade sobretudo de armazenamento que era tanta dificuldade pós guerra que estava sofrendo essas nações. E agora já se colocaram como esse método de aperfeiçoamento nas suas estruturas e instituições que foi copiada e submetida a análise de outros terceiros. E esse conceito dos documentos foi introduzido pelos países de língua de origem saxônica que foram os percursores dessa introdução através dos seus pontos de vista. A partir de então, mas isso também tinha que ser suportado na colocação dos novos recursos que estão aparentemente chegando no século 20 com a introdução da informatização dos documentos. Isso trouxe também outro plano em como ia ser modernizado esse tipo de procedimento administrativo. Diante dessa estatização dos documentos, foram criados uma concepção maior do que se podia imaginar desse assunto, onde foram consolidadas ideias, metodologias, práticas, formulações em que o recurso foram substituídas por consistência firmadoras, colocando toda espécie de sombra sobre tudo o que estava acontecendo. E esse procedimento se desenvolveu com os patamares de colaboração junto com as análises de experimentos que foram utilizadas que foram utilizadas das décadas que sofreram do percurso e formalizadas nesses contastados de fãs. Isso trouxe um caráter urgencial, um aprimoramento de conduta muito bom e uma prática com vários elementos atribuídos sobre cada nação. Foram destacados a importância e a eficácia dessa prática. Criou-se também uma literatura para a racionalização documental e um tipo também de avaliação sobre esse processo, alcançando a temporalidade e a definição desses efeitos. fundamentais, fundamental para um procedimento de classificação e fácil de ser mantido. aí criou-se outros em consideração, que foi criado para o documento, né? A valorização desses negócios e os procedimentos do desempenho e a proteção, as também financeiras, o valor secundário também, né? E a gestão também para se desenvolver a inversão da vida desses documentos. A tarefa que pressupõe a estruturação da classificação e ainda mais guiar, se crescendo cada mês mais.